Fala galera, esse é o meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel White Pra quem já me conhece, tamo junto com mais um vídeo, galera, é o seguinte meu parceiro O meu parceiro eu vou trazer aí, ó, esse vídeo tá muito top É da nova arma que a Garena lançou Então galera, se você não assistiu no canal, se inscreve no canal Deixe seu like aí embaixo, comenta aí embaixo o que você achou dessa arma Se ela é boa, se ela não é boa, se você achou ela melhor que a Sky e que a M4 Compartilha com os amigos e vamos pro vídeo Então bora lá meu parceiro, já vamos aqui marcar na cidade Que tá sendo a mais movimentada do Free Fire, que é a Pique aí, ó Comenta aí embaixo qual é a cidade que você acha mais movimentada Eu acho a Pique, então vamos cair na Pique já Vamos em busca da nova arma também Comenta também o que você achou da nova arma Se você achou ela válida ou não Eu achei ela razoável pelo fato de ela não ser adaptável aí a A A4X, então eu acredito que isso aí prejudicou bastante nela Porque ela já vem com a mira 2X nela Então não tem condições de você colocar uma mira 4X Então Já caí em cima da casa aqui Vamos atrás, vamos atrás Pegamos aí uma mira 4X galera Então Vamos em busca aí da nova arma meu parceiro Vamos em busca da nova arma Vamos lá aquela luteada básica Comenta o que você achou De bom na nova arma Se você gostou ou não Então vamos lá, vamos atrás aqui Vamos atrás da nova arma Vou pegar a 12zinha Pegar aquela 12 básica Opa, mochila 3 aqui Mochila 3 é sempre bom Na hora do HS o cara pula Aí complica Complicou pro meu lado aqui Complicou pro meu lado galera Complicou pro meu lado Vamos correr, vamos correr, vamos correr Complicou pro meu lado Tentou me matar Tentou me matar Mas não conseguiu meu parça Tô sem Eu vou ficar com a SMG mesmo E nada de De achar nova arma Vamos tentar matar alguém Que tenha nova arma Vamos tentar Matar alguém Que tenha nova arma Tem gente pra ali Complicou pro meu lado Aquele HS básico, né? Que a gente não pode errar Galera, se você Falar que eu tô baixando muita cabeça aí É porque eu sou meio ceguinho Sou meio cego, então tenho que baixar a cabeça pra poder Deixa eu pegar os kitzinhos aqui, galera Vamos lá dar aquela luteada Cara, eu acho que eu vou pegar o carrinho, ó Vou pegar o carrinho aqui porque Eu não gosto quando não tem ninguém no mapa Então isso aí é... Eu acho que ninguém gosta, né? Quem joga aí no hard-attack Gosta de tá matando esse cara, então Não é muito viável aí pegar o... Meu parceiro, eu queria achar a nova arma E nada de achar a nova arma Vem carro aí que a gente não faz Desse pra me ver a cabeça do cara, era bom Vamos tentar se chegar mais Não é? Não vai sair do carro não, é? O cara tinha ficado dentro do carro lá Achando que... Que ninguém ia ver ele, ó galera Vamos dar uma luteadinha básica aqui Mira térmica Galera, não deixa de comentar aí embaixo Se você gostou ou não da mira térmica, galera Então, comenta aí se você gostou Achei a nova arma Meu Deus, achei que... Meu parceiro, eu achei que eu não iria achar nunca essa arma Nessa partida Achei a nova arma, galera Então vamos lá Finalmente achei a nova arma Vocês viram lá o Zé Matinho, lá? Eu chamo de Zé Matinho Vocês viram lá o Zé Matinho Tava tentando se esconder dentro do carro Onde já se viu ter um Matinho dentro do carro? Vamos lá, caiu um loot aqui Caiu um loot, não, um drop, né? Vamos lá, meu parceiro Vamos lá Tem três vivos Somente três vivos No final que eu acho de pegar a nova arma Incrível, incrível Meu parceiro Vamos ver se a gente consegue chegar Atirar com a nova arma, meu parceiro Cara, eu acredito que esses caras estão camperando Vamos lá, vamos lá Só tem eu e mais dois vivos Estão trocando tiro Acredito que eles não me viram Vamos lá, vamos lá Tentar matar aqui Dar outro Achei Meu Deus, morremos Mas, galera, é isso aí O vídeo vai ficar por aqui Não consegui matar o último cara Mas o que vale é mostrar aí O dano da nova arma Ela tá muito boa Tá muito top Entretanto, não gostei muito dela Então é isso aí, galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau